No Jardim Presidente Dutra, na Zona Norte de Ribeirão, um entregador teve a moto roubada ontem à noite. O crime também foi registrado por uma câmera. A vítima fazia uma entrega na rua Matias Gonçalves, quando é abordada por dois homens em uma moto. O garupa desce, leva o veículo do entregador e em seguida os ladrões fogem e não são mais vistos. As imagens foram cedidas pelo portal QRU News. As denúncias podem ser feitas pelo telefone 181 da Polícia Civil.